Música Gritou tanto, a primeira massa vai até onde? Ela começa sem gritou e ela termina onde? No tanto, gritou tanto, a outra oração começa no que? Que acordou o pai, então essa é a primeira, gritou tanto que acordou o pai, agora vamos entender aqui, primeiro ela acordou o pai e depois gritou, ou primeiro gritou e depois acondou? Gritou? Gritou? Então essa aqui é a causa, não é? Não é o motivo? Então aqui está a ideia de causa, vou colocar aqui, causa. Então, acordar o pai é uma consequência, sim ou não? Eu vou colocar consequência, vou colocar de cara, consequência. Então, a causa, gente, vai ser sempre um motivo que vai gerar uma consequência, entenderam? Sim ou não? Então, olha a minha causa. Gritou. Gerou que consequência? Apontar lá no pai, ok? Ok? Então eu já sei que eu tenho uma ideia de causa e consertar. Música Alegria, alegria. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.